Um conselho para a galera nova aí que queira realizar um sonho na vida, nem só esportivo, mas que queira seguir em frente com o sonho, mas que hoje vê uma série de obstáculos, vê uma série de conselhos ou dedos apontados de pessoas dizendo não é possível, não dá, você não tem os recursos necessários, esquece isso. Isso aqui provavelmente você deve ter ouvido de algumas pessoas ao longo da jornada, qual conselho você daria para essa galera aí que está buscando atingir esse sonho? Algumas palestras que eu dei e alguns passos, principalmente com a gurizada, que eu gosto muito desse contato com a gurizada, primeira coisa de tudo eu falo assim que não é só no ambiente esportivo, isso aí é geral, qualquer área que você for tomar e a parte da superação ela vai ser muito importante para você chegar com firmeza, chegar realmente com um desempenho concreto, você saber o quanto você superou para estar ali, então ninguém pode pensar que vai ter um caminho o mais fácil possível, isso é no esporte ou em qualquer outra área e assim, óbvio que eu quase parei, eu quase não persisti, mas é graça, eu sou graça, eu vejo dessa maneira, eu acho que é uma maneira confortável de analisar minha carreira, que foram graças a dificuldades, a tentar superar os limites, tentar superar o que as pessoas diziam contra a minha carreira, me fizeram chegar onde eu cheguei, me fizeram chegar com força, me fizeram chegar acreditando realmente com uma bagagem de experiência, então, né, assim, é óbvio que as dificuldades podem te fazer às vezes até perder o caminho, né, se perder pelo caminho, mas sem dúvida, quando você a supera, você se sente com confiança, você se sente com mais força, você se sente com o valor realmente de conquista na vida, que acha que é de suma importância pra todo mundo, né, acho que todo mundo, a gente não tem aquele pai que quando dá muita facilidade pro filho, ele fica até preocupado como é que vai ser, né, o crescimento pessoal dessa criança, desse filho, então é basicamente isso, eu acho que uma carreira é assim em qualquer área, né, as dificuldades vão vir, você tem às vezes até que desconfiar se tá só em facilidades, a competição já te bota logo como é que é, né, o lado mais, assim, natural das dificuldades, então, realmente é uma situação muito bacana, que eu gosto de falar pra, principalmente com a gurizada, que tá iniciando com dúvidas, sabendo como é que vai ser, se vai competir, se vai ser atleta, se vai ser médico bem-sucedido ou não, então, acho que isso se encaixa com qualquer situação. Perfeito, muito, muito inspirador.